Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A Arquidiocese de Belém convocou para o ano de 2015 o que nós estamos chamando de um ano eucarístico É que em 2016 acontecerá em Belém o 17º Congresso Eucarístico Nacional Um evento que fará da nossa Arquidiocese a capital eucarística de todo o Brasil Como prepararmos a este evento? Muitas atividades são realizadas Temos as várias comissões que foram constituídas e que já trabalham em função do Congresso Eucarístico Nacional Temos um programa feito sobre o qual eu já discorri anteriormente e outras vezes apresentarei este programa E resolvemos fazer uma arrumação da nossa casa A preparação espiritual e pastoral da nossa Arquidiocese de Belém Fazendo com que todas as nossas atividades no ano de 2015 do dia 12 de janeiro de 2015 até 12 de janeiro de 2016 tudo seja visto a partir de um ângulo da Eucaristia E para isso nós olhamos para as nossas urgências pastorais que são elencadas no plano de pastoral da Arquidiocese Isso vai virar quase que um refrão continuamente para falar das nossas prioridades das nossas urgências pastorais Primeiro, uma igreja em estado permanente de missão Todos os cristãos católicos são chamados a se sentirem missionários Segunda realidade Toda a nossa igreja quer se transformar numa casa da iniciação cristã No ano que vem nós temos a formação permanente teológica do nosso clero, os padres e diáconos a respeito da iniciação cristã Temos todo um processo vivido pela pastoral catequética da Arquidiocese para que a catequese, a formação cristã para os sacramentos, especialmente para o batismo, a crisma e a Eucaristia tudo seja vivido como essa perspectiva de iniciação à vida cristã E chegamos agora a terceira vertente que quer iluminar o nosso trabalho e o nosso jeito de viver no ano eucarístico Quando nós participamos da Santa Missa a igreja costuma dizer que oferece duas mesas, dois alimentos A Santa Missa tem no seu núcleo a liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística Temos os ritos iniciais que abrem a celebração e temos os ritos finais que são expressão de missão e no coração a palavra e a Eucaristia Os dois alimentos que Deus oferece ao seu povo Palavra e Eucaristia Quem pode reunir o povo de Deus? Quem convoca este povo para ir atrás de nosso Senhor Jesus Cristo? É a palavra Quem acolhe a palavra de Jesus? Quem se deixa evangelizar? Quem se deixa tocar por esta força Que o Evangelho de São João nos mostra Quando Jesus fala do pão da vida E muitos dos seus discípulos querem se afastar Jesus pergunta E vocês não querem ir embora? E Pedro responde A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna É por isso que o meu programa diário Em nossa TV Nazaré Aqueles quatro minutos Que se chamam palavra de vida eterna Aqueles quatro minutos tem um objetivo Ajudar-nos A tomar a palavra de Deus que é anunciada a cada dia E descobrir os caminhos E descobrir os caminhos A fim de que esta palavra Se torne palavra de vida para nós Alguém me perguntou O programa é curto? Exatamente São quatro minutos É um exercício que eu faço junto com você De que a gente escute a palavra E imediatamente faça a pergunta E o Espírito Santo inspira a resposta Como viver a palavra de Deus naquele dia É que a palavra Ela é feita para se transformar em vida Verso 1 João 6, 67 a 69 Jesus diz aos doze Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente E reconhecemos que tu és o Santo de Deus O cristão precisa continuamente ter o contato com a palavra de Deus Cada palavra do Evangelho É portadora Vamos usar essa expressão Da Bíblia inteira Cada palavra do Evangelho Puxa as outras palavras Se eu vivo Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Eu vou saber qual Que tipo de amor que Deus tem por nós Esse como Depois eu vou verificar a quem eu tenho que amar E daí por diante Cada uma das palavras do Evangelho Nos leva a uma comunhão profunda com Deus Nós acolhemos o anúncio da palavra de Deus Ela nos chega através deste instrumento precioso A evangelização ensinava magistralmente o Beato Paulo VI A evangelização começa com o testemunho Quando alguém vê o nosso modo de viver E se torna tocado pela força deste testemunho E pergunta o que move o seu coração Este testemunho faz com que depois nós demos as razões da esperança dentro do nosso coração A palavra chega através da pregação Quantas pessoas foram tocadas ao chegar numa igreja e escutar a pregação da palavra de Deus Nosso Senhor me deu a graça Muitas vezes de encontrar pessoas que me escutaram através dos meios de comunicação Ou nas igrejas Ou em vários eventos E escutando esta pregação Não pararam em mim Descobriram que aquilo que eu comunico É a palavra do próprio Senhor Então começam a ter este encontro com o Senhor Há pessoas que tiveram simplesmente o contato com o livro da palavra de Deus Tem um amigo que me contou uma história acontecida na China Numa vigília pascal Quando terminou a celebração da Santa Missa Um rapaz ali estava Comunidade cristã pequena Uma senhora perguntou Mas você está aqui, de onde você veio Nós não o conhecemos Ele se volta para essa senhora e diz assim Tudo aquilo que vocês acreditam É o que eu acredito Eu quero ser cristão Levado para conversar com o sacerdote Ele disse Eu adquiri a Bíblia E comecei a ler E depois encontrei o catecismo Da igreja católica Eu quero lhe dizer, seu padre Que aquilo que vocês acreditam É aquilo que eu também tenho como convicção no meu coração E fez aquela pergunta Que está lá nos atos dos apóstolos Quando Felipe encontrou aquele eunuco Que trabalhava para a rainha Candace E este homem fez a pergunta a Felipe O que impede que eu seja batizado? O rapaz pediu o batismo Recebeu o batismo, a crisma e a eucaristia E quando ele saia da fonte batismal Ele se volta para o sacerdote e diz Eu sinto que nosso senhor Me chama para ser padre Aquele jovem de um tempo atrás Foi ajudado por um amigo meu Que tem contatos lá na China E hoje esse jovem de um tempo É sacerdote Hoje ele é sacerdote Trabalha com os chineses lá nos Estados Unidos Hoje ele é padre Começou com o livro da palavra Começou com o catecismo da igreja católica A palavra de Deus O que fazer para ter este contato com a palavra de Deus? Primeira leitura pessoal Nós queremos que este ano eucarístico Seja um ano de Bíblia nas mãos Contato diário com a palavra de Deus Se você tomar A partir do dia 1º de janeiro E resolver fazer uma leitura de 15 minutos da Bíblia Diariamente Durante o ano você vai completar A leitura da Bíblia inteira Leitura da palavra Além da leitura Existe um método muito bonito Que se chama Leitura orante da palavra de Deus Léxio divina Rezar com a Bíblia Rezar com a palavra de Deus É a melhor fonte de oração É a própria palavra do Senhor Leitura orante da palavra de Deus É uma outra proposta fundamental Do contato com a palavra de nosso Senhor A leitura da Bíblia Através Das várias formas que nós temos De círculos bíblicos Grupos de oração E tantas outras atividades Que podem ser utilizadas Mas eu quero salientar Um aspecto Estamos para abrir a fazenda da esperança Se Deus quiser no princípio do ano que vem E nós temos um método muito simples Na fazenda da esperança Tomar uma frase do Evangelho E colocá-la em prática É aquilo que eu disse No início dessa reflexão Aquilo que faço com você Pela televisão diariamente Como viver a palavra Experimente Viver a palavra de Deus E aí a nossa arquidiocese Que durante o ano de 2015 Formar os ministros da palavra Daqui a pouco nós vamos divulgar Nos próximos meses O roteiro de formação dos ministros da palavra Queremos organizar e incentivar As chamadas escolas da fé Que já existem em várias paróquias De nossa arquidiocese E enfim multiplicar os grupos De animação bíblica Cursos de bíblia Como aqueles organizados Pelas irmãs paulinas Ou organizados nas paróquias A prática da leitura Orante da palavra de Deus Os círculos bíblicos Os cenáculos Os grupos de reflexão Os grupos de oração Grupos de fé e vida Que existem em várias paróquias Ou outros grupos semelhantes A igreja é o lugar Da animação bíblica Da vida E da pastoral Acolha esta proposta Porque este é um dos sonhos bonitos De nossa prática de igreja No ano eucarístico Que está para começar Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caro irmão Cara irmã Nós vivemos juntos A nossa vida de igreja Queremos conhecer mais e mais Tudo aquilo que nos ajuda A levar adiante A nossa vida cristã E o diálogo que realizamos Neste programa É uma ocasião oportuna Para este aprofundamento Da vida cristã Perguntas que as pessoas Nos enviaram E que nos ajudam A fazer este caminho Josefa Abranches Mora em Anarindeua Mora em Anarindeua No Rio de Janeiro Ele é médico de formação Não exerce agora A medicina Mas ele Tem toda a sensibilidade Especial Para o ambiente da saúde E toda a parte médica Precisava de ser médico Antes de ser padre Não Mas nosso senhor Quis chamar aquele Que era Médico Está em processo De beatificação No Rio de Janeiro Um seminarista Por sinal Ele era médico E era surfista E ele morreu Num acidente no mar Um exemplo de santidade Fora do comum Era necessário Que o seminarista Fosse Surfista Não Mas Deus Tem os seus caminhos Deus realiza A sua obra Como quer Nesta última viagem A Roma Eu me encontrei Com o padre Reginaldo Manzotti Que também Estará presente Numa das atividades Do nosso Congresso Eucarístico Eu o convidei E ele já aceitou E ele tem Programa de televisão Todos os dias Programa de rádio E conversando com ele Ele disse Eu sou Vigário Episcopal Numa região Lá em Curitiba Eu vou às paróquias Eu faço o Crisma Eu celebro as missas Eu fiquei pensando Meu Deus Que beleza Ele é um bom sacerdote E também tem os dons Artísticos Que grandiosidade Então a pergunta Que me fazem Se a igreja precisa A igreja precisa De bons cristãos De bons casais Precisa de bons sacerdotes De bons diáconos Religiosos Religiosas E a igreja precisa Que todos nós Estejamos abertos Para os dons Do Espírito Santo Eu não tenho o dom De ser artista Mas nosso Senhor Me concedeu Uma facilidade Para esse contato Através dos meios De comunicação Para a evangelização Deus sabe Aquilo que Ele concede A cada uma das pessoas Eu evito De fazer julgamentos Sobre a maneira Como as pessoas Colocam seus dons A serviço Da evangelização Porque eu sei O bem Que tantas Dessas pessoas Estão fazendo Já imaginou O que significa Agora Padre Jonas Abib Conhecido de todos nós Da Canção Nova Quando Ele fundou A Canção Nova Depois veio A tona Um grande Meio de comunicação O bispo Dele E eu contei Isso Agora na missa Coube a mim Presidir a missa A entrega Do título De aprovação Definitiva Da Canção Nova A celebração Foi em Roma E eu fui convidado Para presidir Essa santa missa E ele Um dia Recebeu Das mãos Do seu bispo A exortação Apostólica De Paulo VI Evangelho Enunciante E o bispo Disse a ele Padre Jonas Trabalhe com a juventude Para colocar em prática Esse documento Sobre a evangelização Ele começou Com um grupo De jovens Depois conseguiu Um programa Numa rádio Daí por diante E se transformou Neste poderoso Meio de comunicação Que é o sistema Canção Nova De comunicação Pensemos um pouco Em Dom Vicente Zico Pensemos um pouco Em Dom Carlos Junto com ele E tantos leigos E leigas Que estiveram À frente Da Fundação Nazaré De comunicação Nós começamos Com a rádio E depois Já tinha o jornal Depois rádio E televisão Que força De comunicação Se estes homens E mulheres Não tivessem Acreditado Que a comunicação É importante Não teríamos Essa possibilidade De estar agora Com você E daí por diante Eu prefiro Que nós Valorizemos As várias formas Das pessoas Servirem A Nosso Senhor A missa De um santo cura d'Ars Naquela aldeiazinha Chamada Ars No interior Da França Um valor De infinito A mesma missa Ela pode ser celebrada Numa grande catedral Numa praça E tem o valor Temos a pastoral Para que nós Corramos ao encontro Das várias situações Das pessoas idosas Por exemplo A solidão O abandono A falta de cuidado Aquilo que Luísa Miranda Disse agora Muitas vezes A violência E a pastoral Da pessoa idosa Tem suscitado Um acompanhamento Dessas pessoas Em suas casas O cuidado Com a sua saúde O consolo O diálogo É claro Que ajuda muito E aqui eu aproveito Para que Chegue este apelo A todas as pessoas Que me acompanham Não se considere Ou uma criança Ou um adolescente Ou um jovem Ou um casal Ou um idoso Uma idosa Ninguém seja considerado Como peso Mas todos Sejam considerados Na dignidade Inalienável Que existe Em todas as pessoas Desde o momento Da concepção Até o ocaso Natural Da vida Todos sejam Valorizados Quantas vezes Nas visitas Pastorais Nós bispos Temos encontrado Pessoas idosas Que as vezes Passam ali O dia inteirinho Sem uma visita Sem uma atenção E nós podemos E devemos Fazer muito disso A pastoral Da pessoa idosa A legião de maria Que faz um trabalho Fabuloso O apostolado da oração A pastoral da saúde E daí por diante Temos muitas Organizações Pastorais Que tem Exercido Este trabalho Fabuloso De presença E de cuidado Com as pessoas Idosas Eu quero De verdade Manifestar Este desejo E respondendo Positivamente Que a pastoral Da pessoa idosa Pode Realmente Contribuir Muito Para o Atendimento O acompanhamento E a superação Do abandono Ou da violência Das pessoas Idosas Nazaré Silva De Castanhal A arquidiocese Fez uma passeata Contra o Extremínio De jovens Como intensificar Os trabalhos Para diminuir Essas mortes A pastoral Da juventude Já há vários Anos Tem feito Campanhas Passeatas Eventos Para diminuir Este extermínio De jovens Como intensificar Os trabalhos Se nós Temos os grupos De jovens Não só os da Pastoral da juventude Mas todos os outros Grupos ligados Ao setor juventude Das nossas Dioceses Se nós Trabalhamos Na catequese Se nós Ajudamos as pessoas A se sentirem Acolhidas Na vida Da igreja Se as nossas Festividades Se tornam Cada vez mais Lugares Bonitos De atenção De ambiente Positivo De reflexão De alegria Sadia O resultado É que nós Vamos ajudar A diminuir Esta violência E o extermínio De jovens Vamos viver Responder a esta Pergunta Não Nós não fizemos O convite Para o Papa Em função De uma vinda Ao Sírio Nós sabemos Que isso aqui Não seria Uma coisa boa Justamente Justamente Então imprudentemente Disseram Não temos Não temos Nenhuma resposta Ainda Final Deste pedido Mas peço A todos Que rezem Para que tudo Dê muito certo Dessa sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém